Basta o teu olhar Pra me hipnotizar Medo de me perder Como num sonho mau Tempo que vai passar Insetas vão me guiar Guiam você também Mostra a verdade Felicidade Enfim A razão Gira e volta ao mesmo lugar Procure Dizer que vou encontrar O amor Que foi só de nós Nunca desanimar Tempo de acreditar Que vai cicatrizar Mesmo que seja em vão Tempo Tempo que vai passar Setas Setas vão te guiar Guiam a mim também Mostra a verdade Felicidade Felicidade E volta ao mesmo lugar Sei que vou encontrar O amor Que foi só de nós Só de nós Só de nós Só de nós Carrossel Carrossel Só de nós Só de nós Só de nós Saber 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 Sai Rad Felicidade Tempo A CIDADE NO BRASIL